Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho aqui sobre o produto que eu não gostei, estou indo devolver porque custou um absurdo e eu queria fazer esse vídeo antes que eu não tivesse mais o produto. A resenha é sobre um corretivo da Smashbox, que se chama BB Cream Eyes, que é um corretivo com fator de proteção solar 15 e é especificamente feito para a área dos olhos. Eles disseram que é um produto que não junta na área dos pães de galinha e ainda ajuda a clarear as orelhas. Bom, eu não acredito nesse negócio de ajudar a clarear as orelhas, é tudo mentira, é tudo estratégia de marketing. Mas o que me irritou nesse negócio é que primeiro foi o preço, quer dizer assim, bom, não foi o preço, mas a relação custo-benefício. São 3,5 mililitros nessa embalagem aqui e ele custa 27 euros quase. A cobertura eu ia dizer que é média, aqui tem um swatch mais ou menos da cor. A cobertura é média e o acabamento é seco. Esse corretivo me lembra muito, muito, muito do Pro Longwear da MAC. O que acontece com ele nos meus olhos? Ele resseca a pele na área dos olhos mais ainda do que ela já está ressecada. Eu estou procurando um corretivo porque eu preciso de um corretivo que não resseca as minhas áreas dos olhos e que eu não preciso usar um pó por cima. Porque se eu coloco um pó para matificar, para ele não juntar mais nas minhas linhas de expressão, então eu resseco a pele. E esse negócio aqui, mesmo sem pó, ele não junta nos pés de galinha assim, mas ele resseca muito a minha pele. Fica muito aparente quando eu estou usando ele. E o maior motivo pelo qual eu estou devolvendo esse negócio aqui é que ele irritou a minha pele. Eu não sei se é o fator de proteção solar, porque deixa eu dar uma olhada aqui se tem protetor solar químico. Eu não estou vendo. Eu não vi proteção solar químico aqui na lista de ingredientes. Porque normalmente eu tenho... a minha pele é alérgica à proteção solar químico, mas eu não sei o que é. Sem contar que foi... queimou a minha pele, irritou e foi muito desconfortável de usar, gente. Eu usei isso um dia e eu cheguei em casa e queria tirar esse corretivo do meu rosto na hora. Sabe aquela vontade que você tem de arranhar a sua cara toda? Foi isso aqui. E sem contar que em vez de disfarçar os pés de galinha, ou de pelo menos não ter que ficar muito aparente que a minha pele está... que a área dos olhos está meio problemática, ele chamou mais atenção ainda para os problemas que eu tenho na área dos olhos e acentuou as minhas de expressão mais ainda. Os meus pés de galinha viram galinheiro de tanto pé de galinha que estava aqui. Então... Muito caro, não ajudou. Parecidíssimo com o Prolong Wear. E eu não me dei que o Prolong Wear também está aí jogado na minha gaveta. Vou devolver agora. Comprei na Douglas, vou devolver e vou tentar comprar uma outra coisa, mas... Esse BB Cream aqui está desaprovado. Ah, e a cobertura é com cobertura média. Não é a mesma cobertura que o Prolong Wear. Ele é um pouquinho menos, mas eu não preciso de cobertura muito alta. Eu tenho bastante olheira, mas a minha olheira naquela gorelha é tão escura que você precisa de um corretor mesmo. Aqueles corretivos bem poderosos. Para me usar no dia a dia, eu até estou disposta a usar uma cobertura média. Porque assim, não vai cobrir tudo, mas não tem problema. Porque durante... no dia a dia eu não preciso disso. Mas... não. Não, me desapontou. Me desapontou demais. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa auzenha meio triste. Porque eu queria ter gostado do produto. Queria ter achado o produto que funciona, mas não ajudou. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau! Tchau!